Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o segundo desta terça-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Tem 777 Partners se mobilizando e contratando um grande diretor executivo que inclusive fez parte nos últimos 12 anos do Grupo City e chega para ajudar também o gigante da colina neste processo de transformação em uma sociedade anônima do futebol. Vamos falar também sobre Andrei Santos, o atleta cria das categorias de base do Vasco da Gama, começa a despertar interesse de outros clubes também do futebol europeu, além do Barcelona. A gente vai trazer todos os detalhes desta situação que preocupa, até porque o Andrei hoje tem contrato apenas até o meio de 2023 e poderá, a partir do final deste ano, sair de graça do Vasco da Gama. O empresário se posicionou e a gente vai falar sobre isto e também muitas outras notícias, vamos falar sobre o Edmundo se posicionando sobre a SAF, o Carlos Gilberto Osório também falando sobre a chegada desse novo diretor executivo no grupo norte-americano. O vídeo está repleto de informações importantíssimas e é claro, você, torcedor do Vasco, não pode perder. Então se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? E outro pedido também rapidinho, aqui embaixo na descrição tem o nosso canal de cortes, onde a gente pega os nossos vídeos, divide em partes, no caso, por exemplo, neste vídeo iremos falar sobre o diretor que chegará na 777 Partners, em outra parte do vídeo. Vamos falar sobre o André Santos e a gente corta tudo e coloca lá no nosso canal de cortes, nos trechos separados. Então, ajude o crescimento também do nosso canal por lá. Corte do Gigante, link aqui na descrição, contamos com a sua ajuda. Tranquilo, rapaziada? Agora sim, vamos falar de Vasco da Gama e eu quero já iniciar falando sobre a chegada desse novo diretor executivo na empresa norte-americana. Pela parte da manhã de hoje, tivemos essa informação que a 777 Partners contratou o Don Durnsfield. É um diretor executivo que se tornará o chefe mundial de futebol da empresa norte-americana. Um diretor muito renomado, ele passou 12 anos sendo o diretor de estratégia do Grupo City. Para quem não sabe, o Grupo City é um grupo também de vários clubes de futebol, é um conglomerado de clubes. Tem o Manchester City, tem o New York City, clube no caso onde o Tales Magno foi vendido, para onde o Tales Magno, no caso, foi vendido. Tem o Lomel SK do futebol belga, onde inclusive também o Arthur Salles do Vasco da Gama teve a sua venda no ano passado e vários outros clubes ao longo do futebol mundial. E esse Don Durnsfield, no caso que a 777 Partners contratou hoje pela parte da manhã, fez parte 12 anos do Grupo City. Ele é realmente um profissional muito gabaritado, trabalha há 20 anos no futebol e na empresa norte-americana ele vai liderar o desenvolvimento da rede de times de futebol. Ou seja, terá um trabalho importante na construção da SAF do Vasco da Gama. Não trabalhará diretamente com o Gigante da Colina, mas com certeza estará ali por dentro, estará ajudando no desenvolvimento do clube. Essa chegada do diretor se dá ao rápido crescimento que a empresa norte-americana está tendo dentro do futebol. Hoje, ela conta já com a Diena no futebol italiano, conta com o Red Star FC, da terceira divisão do futebol francês, conta também com 15% das ações do Sevilla na Espanha e conta também com o Standard Lied, aliás, da Bélgica. Em breve, muito provavelmente, estará também com o Gigante da Colina. Ou seja, um crescimento rápido, um crescimento exponencial por parte da empresa norte-americana dentro do futebol. E para que esse desenvolvimento ocorra de uma maneira correta, ocorra de uma maneira que dê lucro, que dê sucesso a 777 Partners, está chegando o Don Dernsfield, que trabalhou 12 anos no Grupo City. Inclusive, sobre essa chegada, o Carlos Roberto Osório, primeiro vice-presidente-geral do Vasco, se posicionou. Ele disse o seguinte em entrevista ao GE. É, abre aspas, é uma grande notícia, mostra o compromisso da 777 em investir no futebol como profissionais de primeiro gabarito. Uma visão estratégica de longo prazo que visa o crescimento e fortalecimento do grupo no futebol. É um privilégio ter uma pessoa como o Don dentro desse projeto, que esperamos que o Vasco venha fazer parte. Ou seja, uma expectativa muito grande por parte tanto do Carlos Roberto Osório e a Cris também por parte do torcedor nessa chegada do Don. Um grande diretor de futebol, um grande diretor executivo, que já trabalhou no Grupo City, tem um gabarito muito grande dentro do esporte e chega para ajudar a desenvolver as SAFs que a 777 Partners tem dentro do futebol. Na expectativa? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Inclusive, falando sobre SAF, quem se posicionou sobre esse assunto bastante polêmico, que ainda divide muitas ideias no meio da torcida vascaína, foi um dos maiores ídolos do clube. Edmundo. Edmundo, ídolo que conquistou o Brasileiro de 97, foi vice-campeão mundial em 2000 e marcou presença aí, né, com a camisa do Gigante da Colina, marcou presença na história do nosso clube. Ele que agora tem um podcast e durante um programa, né, no caso que ele fez aqui na própria plataforma do YouTube, ele falou sobre essa mudança do Vasco. Deu a sua opinião, porque para muitos Edmundo é contra, como vários outros ídolos também se posicionaram contra a constituição do Vasco, uma SAF, porém ele se mostrou diferente e deixou bem claro que devido a sua participação na política do Vasco, o conhecimento que ele tem do clube, hoje parece que de fato o melhor caminho para o Gigante da Colina é uma transformação na sociedade anônima do futebol. Então, fala daí Edmundo, o que você acha sobre essa mudança que está para acontecer no Gigante da Colina? O Botafogo estava mal na Série B, chegou o Anderson Moreira, depois chegou o John Texler, e olha o que aconteceu com o Botafogo, uma verdadeira revolução. Aqui no Rio de Janeiro, os torcedores do Botafogo estão muito empolgados. O time do Botafogo é competitivo, mas não é excelente, mas a confiança trazida pelo novo proprietário faz com que o torcedor acredite no futuro melhor. Eu reuni os meus melhores amigos, para ser bem curto e grosso, eu fui tentar entender o que acontecia para um gigante como o Vasco cair, acabei me envolvendo com a política para poder entender o que se faz. Conclusão, o que eu tirei de conclusão? É melhor alguém investindo e ter lucro do que alguém que é só apaixonado e que enriquece as costas de um clube que fica falido. Simples assim. Então, como vocês viram aí, o Edmundo se posicionou sobre esse assunto, inclusive usou como comparação o Botafogo, que é de fato muito surreal acreditar que o Botafogo no ano passado estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e hoje disputa a vaga no G4 da Série A, com o grande elenco, com o Patrick de Paula, com o Vitor Sá, com vários atletas que realmente vêm demonstrando ter qualidade, Chetier, Vitor Cuesta, um elenco forte. E é muito para quem acompanha o Botafogo de perto nesses últimos anos ver essa mudança tão radical dentro do clube. E o torcedor vasqueiro hoje olha para o Botafogo e espera que também isso possa acontecer de uma maneira ainda maior no Vasco nesta próxima temporada e também não só em 2023, como em 2024, 2025 e para o restante da sua história. O Edmundo deixou bem claro que de fato isso anima o torcedor, mas a frase que para mim mais marcou por parte de toda a sua fala foi quando ele disse o seguinte, abre aspas, o que eu tirei de conclusão, é melhor alguém investir e ter lucro do que alguém que é só apaixonado e enriquece nas costas do clube, que fica falido. Deixou bem claro de fato a realidade que acontece hoje dentro do Vasco, aliás, acontecia nesses últimos anos dentro do Vasco com relação aos presidentes que passaram tanto. De fato, poderiam ser, e acredito que eram, apaixonados, mas nunca conseguiram tirar o Vasco desse buraco que o nosso gigante da colina se enfiou nos últimos 20 anos. Está empolgado com a SAF? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Mas seguindo, porque a gente ainda tem que falar de André Santos, antes eu só gostaria de falar sobre o Thiago Rodrigues, porque ontem ele participou lá do podcast do canal Atenção Vascaínes e também falou sobre a SAF, né? Muitos jornalistas, pessoas que entrevistam hoje, os atletas do elenco do Vasco fazem essas perguntas sobre a 777. Inclusive, ontem na coletiva do Gabriel Peck, ele foi perguntado sobre isso. A gente já trouxe aí um vídeo falando sobre esta situação, sobre essa coletiva, sobre as palavras do Gabriel Peck se posicionando sobre a SAF. Se você ainda não viu, corre, está no nosso vídeo pela parte da manhã que a gente colocou às 7 horas. Mas o Gabriel Peck, né, falou sobre SAF, deixou bem claro o seu parecer. E o Thiago Rodrigues ontem, nessa participação do podcast do canal Atenção Vascaínes, também deixou bem claro qual é o seu posicionamento. Ele disse o seguinte, abre aspas, Tudo que vir para fortalecer o clube é bem-vindo. Nós temos a perspectiva de que essa empresa, no caso, a 7777 Partners, que vai assumir agora, com o clube virando SAF, vai trazer bons frutos para a nossa equipe. Esclarece, deixa bem claro e evidencia que, de fato, o elenco hoje do Vasco é muito mais a favor de uma transformação na sociedade anônima do futebol do que a permanência do clube de uma maneira associativa. Mas eu quero saber de você. Deixe a sua opinião aí nos comentários, se você é a favor, se você é contra a SAF, faço questão de responder a cada um de vocês, tranquilo? Mas seguindo, e agora para finalizar, falar sobre o Andrei Santos, que é um assunto que circula há bastante tempo no meio da torcida, mas segue preocupando com relação à renovação do atleta. O Andrei tem contrato com o Vasco até o meio do ano que vem, até o meio de 2023. Expectativa foi divulgada, inclusive, em várias informações, várias notícias, que a sua renovação estaria muito perto de acontecer. Renovação essa até 2027, ou seja, mais cinco anos de contrato do Andrei com o Gigante da Colina. Porém, até o momento isso não aconteceu, não foi oficial. Atualmente, inclusive, as informações que a gente tem é que esbarra em dois quesitos essa renovação do Andrei com o Vasco. Primeiro, a duração do novo contrato, que no caso o Vasco era uma duração maior, e os seus empresários uma duração menor, e também a cláusula de rescisão para clubes do exterior, que está travando, no caso, nesse acerto. O valor. O Vasco gostaria de um clube maior, e o Andrei, no caso, com o seu empresário, gostaria de um valor menor, para facilitar a sua venda para um grande clube do futebol mundial. Atualmente, também, tivemos a informação através do Thiago Tan, numa cobertura pelo Papo na Colina, que apurou essa situação junto ao seu empresário, e também apurou sobre o interesse dos clubes europeus, porque hoje há uma preocupação de que chegue no final do ano, o Andrei não renove, e ele saia de graça para o futebol do exterior, até porque atualmente tem Barcelona, Benfica, Milan, de olho no jogador. É uma grande promessa, foi convocado novamente para a seleção sub-20, é titular do meio campo do gigante da Colina, sempre figurou nas seleções de base, é sim uma grande revelação do nosso futebol, é um grande volante, tem uma margem de crescimento muito grande, e tudo isso faz com que, principalmente, além do Benfica e do Milan, o Barcelona olhe para o Andrei com um olhar muito diferente, com um olhar muito especial. O Deco, inclusive, é uma pessoa, é um profissional que vem de olho aí no Andrei, vem observando o atleta, e passa todos os detalhes de tudo o que está acontecendo com o Andrei aqui no Vasco, lá para o Barcelona. E a informação que a gente tem, é que esses três clubes, mas volto a repetir, principalmente o Barcelona, vão começar a atuar com mais verticalidade para cima do Andrei, para obter o atleta pelo menor preço possível, porque ele não renovando, fica mais barato, para que esses clubes possam vir ao Vasco da Gama e conseguir a sua contratação. O membro da diretoria, em entrevista ao Thiago Tan, revelou que tem confiança na renovação, tem confiança que em breve ela irá sair, mas até o momento, nada aconteceu, e tudo isso preocupa. Lá no início do ano, eu entrei em contato com o seu empresário também, ele foi bem claro para mim, que estava praticamente descertado por detalhes, mas até quando, que esses detalhes irão ficar aí na mesa, e até quando esses detalhes irão ser prejudiciais, ao gigante da colina, com relação a essa renovação, com o atleta, cria das categorias de base do Vasco. É preocupante, os clubes de olho no jogador, e por enquanto, nada confirmado, com relação a renovação contratual. Deixe aí a sua opinião nos comentários, se você acha que o Andrei, vai ainda figurar entre os grandes do nosso futebol. Mas, esse foi o vídeo, torcedor se curtiu, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, vá lá também no nosso canal de cortes, ajude a gente a crescer, pelaquele canal, é importante demais, para o nosso crescimento também, aqui no YouTube, e a gente conta com a sua ajuda. À tarde a gente volta, por volta das 8, 7 horas, com mais conteúdo. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, e é claro, saudações, Vascaína. É o medo, é o medo, é o amor, é o único amor, a letra é o meu pastor, a letra é o meu pastor.